Olá, meus amigos do Mundo ao Mar, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a bordo deste nosso Mundo ao Mar. Hoje eu vou mostrar para vocês produtos para você cuidar da sua embarcação, cuidar com carinho, mas não cuidar só da embarcação, você também vai ajudar e cuidar do nosso meio ambiente. Eu vou te mostrar produtos Nauti Special, produtos para lancha, para veleiros e para jet ski. Que tal? Mas antes, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Já apertou aí o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece nesse nosso Mundo ao Mar? Então vamos lá, vamos assistir essa matéria? O programa Mundo ao Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Boat Luxe Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Vamos falar então sobre produtos para cuidar da sua embarcação? Vamos falar da Nauti Special? Eu tenho certeza que você já conhece, o Marcelo está aqui comigo e trouxe lançamento. Vamos conhecer, Marcelo. O que nós temos aí de novo? Na verdade, a principal família de produtos para o Boat Show como lançamento são a linha dos limpadores internos, para você poder limpar e higienizar toda a sua cabine, o banheiro, o camarote. Ele é um produto feito à base de planta, é a base d'água, então não vai cloro, não vai ácido, então ele mantém higienizado toda a superfície. Qualquer tipo de revestimento fica totalmente protegido, porque ele não vai sofrer um ataque e fica a superfície totalmente limpa. Ainda mais agora nessa época de coronavírus. Tem o Noodor, que também é um lançamento que a gente fez. A gente sabe que quando o pessoal vai usar o banheiro da embarcação, sempre é uma saia justa quando vai fazer o número 2. Então, com esse produto aqui... Quando vai sair, né? E aí, com esse produtinho aqui, você pulveriza duas vezes antes de fazer o número 2, ele bloqueia todo o odor, então você faz o que você tem que fazer sem qualquer tipo de constrangimento. Com muita privacidade. Exatamente. Então, para a linha de lancha e veleiro seria justamente essa família de produtos. E as plantas? É a base de plantas, mas qual plantas? No caso, a gente tem aí... A gente usa o extrato do óleo de lavanda, o terpeno de laranja, alecrim e também capim-limão. Então, a gente pega esses extratos, faz essa alquimia toda e chega no resultado desse produto. E muito importante, né? Natural. Exato. Ecológico. Exato. É importante que você saiba. O que mais, Marcelo? Bom, para a turma de jet não ficar de fora, a gente também trouxe um lançamento que é o Lava Jet. É um produto feito à base de plantas também, só que a gente adiciona a cera de carnaúba. Então, ela, além de lavar, ela vai proteger todo o jet. E ele está com essa apresentação nova de um litro, que a embalagem que a gente tinha antigamente era de 250 ml. Então, por pedido do mercado, a gente aumentou a embalagem. Isso é importante. Sim. É, porque só é para lavar quantas vezes, Anny? Ah, pelo menos um frasco de um litro desse. Daí, você vai conseguir lavar 20 vezes o jet ski. Esse aqui. Esse. Então, ele se torna extremamente com custo-benefício bom. E para a turma da vela, achando que não ia ter nada, nós lançamos aqui o Lava Veleiro para a molecada de Ding, Optimist, Day Sailor. Um produto totalmente feito à base de planta, à base d'água, que ele não tem nenhum problema com o meio ambiente, porque ele cai na água, ele se biodegrada sem poluir. O produto é totalmente neutro para a mão das crianças e também para embarcação, que acaba deixando ela completamente limpa, isenta de qualquer sujeira. E para dar o acabamento, tem essa serinha, que é a Saywalks. Em vez de você ter que polir o seu casco para deixar ele mais hidrorepelente, para diminuir o coeficiente de atrito da água com o casco, você pulveriza o produto, passo uma flanela, a fibra fica super protegida e bem lisa. Primeira vantagem, diminui o coeficiente de atrito e segundo, que gruda menos sujeira. Então, o teu veleiro vai ficar impecável de uma forma muito rápida e eficaz. Gente, presta atenção na dica agora, você que faz regata, dá para passar antes de ir para a regata para ficar lisinho e ganhar algumas posições. Fica a dica para vocês. Marcelo, adorei, acho que trazer mais cheirinhos, né? Deixar o espaço mais agradável, faz parte, todo mundo gosta. Exato. E o Marcelo não deixou a Naut Special aí, não deixou ninguém de fora. Tem para jet, tem para lancha, tem para veleiro, tem várias opções. Procure sempre o melhor produto, sempre ecológico, para que você, querendo ou não, a gente está sempre na água, né gente? Não quer dizer que você vai puxar o barco muitas vezes para lavar. Então, se você for fazer isso dentro d'água, não esquece. A Naut Special está aqui para te atender da melhor forma possível. Obrigada, viu Marcelo? Opa, obrigado vocês. Muito sucesso aí para você, que vendam muito. Com certeza. E qualquer coisa, se você precisar entrar em contato, a gente vai deixar aqui os contatos da Naut Special para você. Então, e se gostou, não esquece, curte e compartilhe com os seus amigos. Obrigada, viu? O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Bolt Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. E aí